Música Sexto dia de festa, você já acompanhou tudo o que aconteceu, os principais fatos e artistas aqui no site BocanNews.com.br, então continue com a gente até a quarta-feira de cinzas, eu garanto que você não vai se arrepender Nessa segunda-feira já passou Ivete Sangalo, Harmonia do Samba, Bel Marques, Claudinha Leite, ainda falta Daniela Mercury, Tim Balada Agora você vai acompanhar com a gente os melhores momentos dessa segunda-feira Música Abraço acabando o Bocan News Abraço acabando o Bocan News Eu não vou mais atrás de você Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Bocan News Ele não Ele não Ele não Obrigado E te ensai a força e ache moral Ela é demais, sai, 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 sai Música Abraço a nome DezoAK É時間 Não Eu Transição Independent Mais 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 Que Mais 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 Mas Mais Mais Mãe de beijos com o desejo Ficado no fundo do meu coração E o outro não é um sétimo beijo Joga a mão pra cima, ei Eu quero te amar, eu quero fazer Bata no vento, seus peços, até eu venho amanhecer Ficado no vento, seus peços, até eu venho amanhecer Lássaro, vamos! Ficado no vento, seus peços, até eu venho amanhecer Ficou no vento, seus peços, até eu venho amanhecer Ficou no vento, seu peço, até eu venho amanhecer Pra que o povo meu coração vai tremer A vida que tá de nada faz o que todo mundo vai descer pra ele Ei, mãe, que dança é só ensinando a ser Ei, mãe, só uma terra quebra do cheiro de você Valeu, mãe, louva com Deus, eu disse, bate, eu disse, ei Eu disse, eu disse, ei, mãe, que dança é só ensinando a ser Ei, mãe, só uma terra quebra do cheiro de você Valeu, mãe, louva com Deus, eu disse, bate, eu disse, ei Sim, mãe, louva com Deus, eu disse, não sei se não tem nada a ser O que é? O que é? O que é? O que é? O cavaquinho é o creme. É carotidão. Quem tem jeito se rebola. Quem não tem batida não. Vamos! Ideia é essa aqui. Não tá quebrou. Tá com rima, tá legal. Você tem carro. Papai. Tem que ir pra cima do papai. Tem que ir pra cima do papai. Essa é a coitabula. Aba! Tá bagulhante. Tá bagulhante. O demoroso que estrói meu coração Ai, peço um balançar Ele é meu ovo Que? Que? O cabelinho, o cabelinho Ai, cabelo O cabelo, o cabelo O cabelinho, o cabelinho Ai, cabelinho, o cabelinho O cabelinho, o cabelinho Não sei meu caralho Que? Saber é barato O que é isso, cabelo? Aô, cabelo, não é, cabelo? O que você quer dizer? Aqui é meu, cabelinho Vila é NAC Presente Amareina Presente Não se dá Presente Não vai ter oa Presente Lutacoma Presente Festa 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 E essa foi só uma prévia daquilo que rola no Carnaval de Salvador Não perca amanhã nosso penúltimo dia no site BocãoNews.com.br Fique com a gente, acompanhe a nossa cobertura Até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto